Um acidente ficou marcado na vida do jogador de futebol, Alexandro Alves, o Alex Paraíba. Há dois anos e seis meses, em uma noite de folga, ele e o companheiro de clube, Serginho, foram passear na praia de Fleixeiras, em Trairi. Os dois jogavam no Trairiense. Pois é, no caminho eles perderam o controle da motocicleta e foram atropelados. Serginho quebrou as pernas, voltou a andar, mas teve que abandonar o futebol. A situação de Alex Paraíba foi mais complicada. Ele perdeu os movimentos de braços e pernas e até hoje luta pela recuperação no Hospital Saracubixeque, em Fortaleza. Foram muitos gols. Em 2012, com a camisa do então estreante Trairiense, Alex Paraíba marcou 14 vezes no campeonato estadual. E ele não escolheu adversário. Ceará e Fortaleza, os dois times grandes do nosso futebol, sofreram com o artilheiro. Mas o que era a festa da bola na rede, se transformou em dor. Um acidente de moto, na estrada que liga Trairi e a praia de Fleixeiras, no dia 1º de março daquele ano, retirou de Alex os movimentos. Quando ele sofreu acidente, então assim, ele ficou perto. Então ele só mexia os olhinhos, não mexia a cabeça, não mexia nada. E hoje em dia, pra gente, praticamente ele está 100%. Alex e a família moram em João Pessoa, na Paraíba. A irmã e Luciana acompanham de perto o tratamento dele desde o início. Pela terceira vez, o Alex Sandro Alves, o Alex Paraíba, está aqui em Fortaleza, realizando um trabalho no Hospital Sara Kubitschek. Espero que, com a benção do Senhor, possa voltar aos movimentos das pernas, que no caso é o que está um pouco difícil, mas pra Deus nada é impossível. O Alex Sandro, ele tem toda a capacidade física e mental de se tornar um atleta em uma outra modalidade, de acordo com as suas limitações. Fisioterapia e força de vontade. Os gols ficaram no passado, mas continuam vivos na memória do artilheiro. E ele avisa... O FEM 2 logo, logo, estarei de volta. A gente tosse por isso.